Poxa, ah, ele vai na viagem de teste? Ah, que porra, podia ser um F. Pra isso podia ser um F. Talvez eles poderiam tirar um trem daqui pra colocar e fazer teste com o F, né? É, talvez seja isso. Tá tudo apagado o letrê dele, tinha que estar escrito sem serviço, né? É. Qual que é que é? É 29. Ih, que viado? 29. Ó, 29, eu achei. 24 é o que? Viado. Poxa, vai parar até onde? Vai parar aí. A única coisa boa é que aqui na viagem de mobilidade eles não enchem o saco, né, quando gravam. É. Os metrôs também enchem o saco. Poxa, virou? Não vai voltar. Será que é pra algum trem passar? Podia ser um, 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 né? Ah, então. Ele tá passando ali. Não vai parar. Ah, então... Não... Não vai voltar. Não vai partir.